Oh, alma triste e perdida, que vaga sem ter direção, aceita de Deus a vida, entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão, entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão, entrega teu coração, Jesus não quer teu dinheiro, de graça te dá salvação, e gozo muito verdadeiro, entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão, entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão, entrega teu coração, de Cristo ressuscitado, aceita o velho perdão, se queres ser libertado, entrega teu coração, entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, teu coração, teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão, entrega teu coração, entrega teu coração, Agora o tempo aceitável O dia em que há salvação A Cristo meigo adorável Entrega teu coração Dá hoje a Cristo Teu coração, teu coração Os dele acharás a paz, o perdão Entrega o teu coração Dá hoje a Cristo Teu coração, teu coração Os dele acharás a paz, o perdão Entrega teu coração Amém, Jesus